O sírio de Marabá ocorre tradicionalmente no terceiro domingo de outubro. Este ano trará o tema Maria, Mãe Educadora do Amor. Então nós teremos este ano, 2022, depois de dois anos, três praticamente, sem o sírio presencial, que antes era via online. Teremos então o sírio, com a graça de Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora, o sírio presencial, nos dias 15 e 16 de outubro. Onde no dia 16 faremos toda aquela caminhada após a missa aqui, das seis horas da manhã. Iremos até a folha 16, todo aquele povo que estará de pé, claro, caminhando, com a corda berlinda, com tudo, com a própria berlinda. Não é? Na Senhora de Nazaré, para este grande evento religioso aqui da nossa cidade e região. Dom Vital enfatiza a corda como um dos símbolos destaque durante a procissão. Bom, a corda, ela nos liga a Maria. A Maria com Jesus Cristo, com o seu filho. É toda uma simbologia muito, muito bonita, uma vez que as pessoas deveriam se agarrar lá na berlinda. Mas como isso não é possível, então a corda, que é um símbolo bem antigo, já de diversos anos, décadas, então faz com que o povo se coloque ali na corda, agradecendo benefícios de Nossa Senhora, que pediu ao seu filho Jesus. O tema é baseado na campanha da Fraternidade 2022, e nos dias 16 e 17 de setembro, ocorrerá o retiro diocesano da Pastoral da Educação, um evento que antecede o sírio de Marabá. Então, é um tema muito importante de ligação à campanha da Fraternidade, e que nos remete à educação. Educar bem as pessoas, pais, filhos, e também nas próprias escolas e universidades. Então, Maria, Mãe Educadora do Amor. Nós teremos na parte da manhã o encontro com os educadores, haverá um retiro com os educadores até meio-dia, virar o assessor nacional, Padre Júlio, do qual nós temos também a coordenação de Cesana da Pastoral da Educação. Na parte da tarde teremos o simpósio mariano no Cine Marrocos, onde a gente vai refletir o mistério de Maria em relação a Cristo. E na parte da noite, às 19h30, lá na Folha 16, no Santuário, teremos então a abertura do nosso sírio. E na parte da noite, às 19h30, lá na Folha 16, no Santuário, teremos então a abertura do nosso sírio.